Olá telespectadores, estamos mais uma vez aqui no programa Medicina de Ponta e hoje nós conversaremos sobre epilepsia. A epilepsia teve muitos avanços no tratamento, muitas vezes a pessoa não tem mais necessidade de ficar tomando remédio o resto da vida como se fazia antigamente e eu terei a honra de entrevistar hoje a professora doutora Eliana Garzon, ela que é neurologista e neurofisiologista do Hospital Oswaldo Cruz. Tudo bem doutora Eliana? Tudo bom, Lafayette? E também a maior honra de também estar entrevistando doutor Eduardo Velutini, ele que é neurocirurgião e é diretor clínico do Hospital Oswaldo Cruz. Tudo bem doutora Eliana? Muito bem. Doutora Eliana, eu queria conversar inicialmente, se a senhora pudesse falar para nós o que é epilepsia, exatamente o que é isso para o nosso público? Em linha geral, epilepsia é a repetição de crises epiléticas. Então nós precisamos definir o que são crises epilétricas. O nosso cérebro, normalmente, em condições normais, ele funciona com correntes elétricas, uma corrente de pequeno potencial, mas são correntes elétricas. Então para tudo que nós vamos fazer, andar, falar, pensar, sempre existe o que nós chamamos de atividade elétrica cerebral. E uma crise epilética, ela acontece quando existe um distúrbio dessa atividade elétrica cerebral, então é um momento onde existe uma atividade elétrica cerebral acentuada, exacerbada e anormal. Isso dura alguns segundos ou minutos. Durante esse período, na dependência da localização desse problema na pessoa, ela vai ter uma determinada manifestação clínica, ela vai ter um determinado sintoma, que nós chamamos de crises epilétricas. Então a repetição das crises tem-se o nome de epilepsia. Quer dizer, existem vários tipos de crises, então? Existem, existem. E quais são as causas? São diversas causas, desde problemas no nascimento, no parto, um indivíduo já pode nascer com uma pequena área de malformação no sistema nervoso central, ou ele pode sofrer um acidente, por exemplo, um traumatismo crâniano e ficar com uma região lesada e a partir daquele momento ter crises, tumores cerebrais, nos idosos acidentes vasculares. Algumas causas, hoje em dia, está se vendo que existe também uma etiologia genética. Então são famílias que as pessoas têm maior propensão a apresentar crises. Então as causas são diversas e isso vai, tem que ser realmente analisado e estudado para cada paciente. Para a senhora pegar e certificar, quer dizer, o fato de uma pessoa ter tido uma crise epilética não confirma o diagnóstico. Como você faz o diagnóstico? Não, isso é um ponto importante de a gente estar colocando para as pessoas saberem. 10% aproximadamente da população vai ter uma crise única. E essa crise... Da população que teve crise? Não, não, da população em geral. Verdade. 10% pode apresentar uma crise na vida em qualquer momento. Nossa. A epilepsia é mais comum nas crianças e nos idosos. Tem dois picos de maior incidência. Mas em qualquer faixa etária, qualquer um de nós, poderemos ter em algum momento de nossas vidas uma crise. Isso não significa que nós vamos ter epilepsia. Apenas desse grupo de 10% que apresentou uma crise, 30% deles pode ter a segunda crise. E aí sim, depois da segunda, a chance de ter uma terceira aumenta para 70%. Então, se uma pessoa tem uma crise, ela deve procurar um médico, contar todo o ocorrido, os sintomas e ele vai fazer uma bateria inicial de investigação. Que consta basicamente de um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância magnética e um eletroencefalograma. E aí, na presença de uma crise única, pode-se discutir com o paciente iniciar ou não o tratamento. A conduta pode ser, por exemplo, expectante e se aguardar, pode ser que aquilo nunca mais aconteça. Como na grande maioria, nos 70% não vai ter, 30% vai ter a segunda. Isso tem chance, depende da profissão dele, por exemplo, motorista de táxi. Exatamente, é isso que será discutido com o paciente. A profissão que ele exerce e o risco de ter uma segunda crise. Motorista de ônibus, tem outras vidas em risco. Essas profissões, assim, realmente a pessoa deveria ser afastada até por algum período e, inclusive, até iniciar o tratamento na vigência da primeira crise. De tomar um profilaticamente, um anticonsulho. Exatamente. Uma pessoa com epilepsia comprovada, ela não pode ter, por exemplo, carteira de habilitação profissional. Se ela estiver controlada, ela pode, sim, depois de seis meses de controle, dirigir, mas não do tipo profissional. Justamente por isso, por colocar outras vidas em risco. Perfeito. E uma vez que se fez o diagnóstico, qual que é o tratamento que existiu? Bom, então, num primeiro momento, se fez o diagnóstico, decidiu tratar ou não tratar, ou aquela pessoa que tem realmente a repetição de crises e que está indicado o tratamento, a partir da segunda crise, eu acredito que não tem muita dúvida, existe um consenso de se iniciar o tratamento, num primeiro momento, ele é um tratamento medicamentoso. Então, nós dividimos as epilepsias, só para as pessoas entenderem as crises epiléticas, em dois grandes grupos e eu vou mostrar um esquema aqui. Esse esquema, a amostra, é um esquema do cérebro e aqui exemplificando, por exemplo, uma região onde estariam esse grupo de neurônios anormais que desencadeou a crise. Então, quando a crise inicia de um ponto localizado, nós chamamos de crise epilética focal. Consequentemente, essa pessoa tem a doença, a epilepsia focal. Existem pessoas que têm crises epiléticas generalizadas. O que significa isso? Que todo o córtex cerebral produz a descarga cerebral anormal, que nós vamos chamar aqui de descarga epilética. Essa atividade cerebral anormal, nós damos o nome de descarga epilética. E esse diagnóstico é feito com uma boa história clínica, um indivíduo contando, muitas vezes levando pessoas da família, uma testemunha que presenciou a crise epilética para o médico chegar à conclusão do tipo de crise. Porque geralmente a pessoa que tem a crise não lembra, né? A pessoa não lembra, né? Normalmente a pessoa perde a consciência, precisa ter uma testemunha para contar como foram os sinais. E o diagnóstico, então, ele é essencialmente clínico. Raramente ele vai ter uma crise na frente do médico e muitas vezes se faz um eletroencefalograma, ele é normal, a chance dele dar positivo, a sensibilidade do exame é de 50%. Então, o diagnóstico é essencialmente clínico. Mas esses outros exames, como eu já coloquei no início, os exames de imagem e o eletroencefalograma, eles vão ajudar a confirmar o diagnóstico ou, inclusive, eles vão ajudar na melhor caracterização do tipo de crise. Então, aqui, para as pessoas entenderem um eletroencefalograma, onde está tudo normal aqui, e aqui tem uma alteração, uma descarga epileptiforme. Como ela está localizada, diferente desse outro, dessa outra página de exame, onde a alteração está generalizada. Então, aquele primeiro seria o exame de uma pessoa com epilepsia focal. E esse segundo, de uma pessoa com epilepsia generalizada. Essas ondas, cada onda dessa seria uma região do cérebro, digamos assim. Cada linha dessa, isso seria uma região do cérebro. Tá, aqui está pegando aquela generalizada. Aquela generalizada. Em geral, essa generalizada é aquela que dá convulsão do corpo todo, tônico-clônico, ou mesmo uma localizada pode dar? Mesmo uma localizada, ela pode evoluir para aquela do corpo todo. Certo. Isso aqui é importante porque existem drogas melhores para crises focais e drogas melhores para crises generalizadas. Então, para definir o tipo de tratamento a ser utilizado no indivíduo. E uma vez, e aí? Bom, uma vez o indivíduo tratado, 70% deles, em média 70%, vão ter as suas crises, ficar totalmente sob controle com a utilização desses medicamentos. Ele vai usar, ele vai fazer alguns controles periódicos, em média de 4 a 5 anos se estipula o tratamento medicamentoso. Depois desse período, novamente é discutido com o indivíduo, a retirada gradual das drogas. E muitos deles nunca mais vão apresentar as suas crises e vão permanecer sem medicação. Alguns ficam inseguros de retirar a droga, então só se diminui as dosagens. E outros, quando se retira a droga, as crises recidivam. Então, do grupo todo tratado, 70% das drogas resolvem acertando o tipo de droga específica para aquele tipo de crise, o tratamento medicamentoso vai muito bem. Quer dizer, a pessoa pode levar uma vida normal. Perante a lei, o portador de epilepsia deve ser considerado um deficiente físico? Não, ele é uma pessoa normal. Normal, quer dizer, ele leva uma vida normal. É como um hipertenso que toma o seu antipertensivo, um diabético que toma a sua insulina, ou o seu medicamento, ou faz o seu regime. É considerado uma pessoa normal. Nem sempre a epilepsia, as pessoas também acham que está associada a retardo mental. Nem sempre ela está. Existem doenças que cursam com retardo mental, mais crises epiléticas. Mas tem pessoas completamente normal, médicos, engenheiros, advogados, que tomam lá o seu medicamento com vida completamente normal. Doutora Eliana, o que existe aí de novo para tratar esses pacientes que não respondem ao tratamento medicamentoso? Como que a senhora procede nesses casos? Bom, então a crise epilética não tem momento, não tem hora para acontecer. A pessoa que tem sabe que pode ser no trabalho, na rua, no ônibus, em casa, dormindo. E nós, existe então agora atualmente com vários desenvolvimentos de várias técnicas de estudo, de ressonância magnética, de PET, de SPECT, a possibilidade de tratar essas pessoas com cirurgia. Mas nós temos que começar a vendo a crise desse paciente. Então, como que nós vamos ver? Para isso, existe um exame chamado Vídeo EG, Vídeo Eletroencefalografia. Então, esse paciente deve se internar. Eu trouxe aqui algumas fotos. Vamos dar uma olhada. E ele vai para um quarto especializado, onde tem nesse quarto, na parede, uma câmera de vídeo. Então, esse paciente, ele será filmado durante a sua permanência no hospital. Nós vamos colocar, a cabeça dele será rigorosamente medida e os eletrodos, aquele que nós colocamos para fazer eletroencefalograma, vão ser colocados em pontos precisos, medidos. Toda a cabeça será medida. E aqui, então, uma foto da colagem dos eletrodos. Como ficaria, então, após a colagem. Sem cortar o cabelo. Não, sem cortar o cabelo. Não há necessidade. Esses eletrodos, então, fica, ou esse quarto é especializado, entra, cada um deles entra no amplificador. Fica assim. E aí, o paciente será monitorado. Neste quarto. Essa é a foto do quarto. Ele ficará sem medicamentos para que, no período de alguns dias, em geral, três, cinco dias no máximo, nós possamos ver algumas crises. Porque a crise não é só aquela que as pessoas pensam que é cair na rua, repuxar, a convulsão. Como pode ser uma crise? Pode ser de vários tipos. A pessoa pode só desligar, sair fora e depois ela volta e fala, o que eu estava fazendo? Ele pode ter algumas sensações, então, formigamento, um braço ficar mais pesado, ver alguma alteração, luzes, ver uma paisagem, então, ela pode ser de vários tipos. Isso é uma crise. É um pane, pode ser um pane repentino, assim, rápido, curto, porque a pessoa nem percebe. A pessoa nem percebe. Então, às vezes, ela pode executar algumas coisas de forma automática e estar por um a dois minutos completamente fora. Depois ela volta e eu fiz isso. Então, pode ser desse tipo. Então, esse exame é importante para isso. Nós vamos ver o tipo e, principalmente, qual é a região do cérebro em que isso está acontecendo. Fora do quarto, existem os equipamentos, os monitores, onde nós vamos ver, em um deles, o paciente, o vídeo. E no outro, o seu eletroencefalograma. Vocês ficam observando o paciente durante 3, 5 dias ali, direto? Exatamente. 24 horas. E fica filmado. Fica filmado. Fica alguém vendo e fica um vídeo, um time-lapse e também filmou. Fica sempre um pessoal, um médico, enfermeira, sempre de prontidão, 24 horas. 3, 5 dias, às vezes, ali. Ele fica... A média, 3 dias. 3 dias. Até ele ter algumas crises. Sem medicamento. Sem medicamento. Que pacientes são eletivos para ele? Aquele que não responde ao tratamento medicamento? Aquele que não responde ao tratamento medicamentoso. Então, naquele que nós estamos procurando, qual é o ponto exato do cérebro em que essa crise começa. O objetivo é pegar ele numa crise para saber aonde é o ponto. Exatamente. O início da crise. E aí? Bom, sabendo isso, então, vendo as crises, né? Então, o paciente fica lá, ele pode ler, ele vai fazer tudo. Tomar banho, almoçar, jantar, assistir televisão. Crianças ficam brincando. E aí, então, nós vamos achar este ponto com o eletroencefalograma e vendo a crise, o ponto exato, exemplificando aqui, que a crise começa. E outros exames também serão necessários, por exemplo, a ressonância magnética. Uma das cirurgias mais comuns que o doutor Eduardo vai falar é a cirurgia de lobo temporal. Que na região do lobo temporal, numa estrutura chamada hipocampo, muitas vezes o hipocampo fica de tamanho menor do que o normal, fica numa consistência diferente, é chamada esclerose do hipocampo. E, então, esse é um paciente, um bom candidato para a cirurgia. Então, nós precisamos de fazer a ressonância, fazer o vídeo, ver as crises, ver o tipo de crise, ver o eletroencefalograma na hora da crise, fazer a ressonância magnética. Muitas vezes nós injetamos uma substância radioativa, porque no momento de uma crise aumenta o fluxo cerebral. Então, como tem esse exame aqui, que é um espectro cerebral, mostrando essa área de aumento da perfusão. Essa região aqui. Exatamente, essa área. Perfuso. E, então, é como se fosse um quebra-cabeça, onde todas as peças têm que se encaixar para que a gente determine o ponto exato de origem da crise. E aí nós vamos discutir. Esse ponto é passível de ressecção ou não? Tá. Tá. Perfeito. E aí? Chegou a sua vez, doutor Eduardo. Na realidade... Ficou quietinho até agora, mas chegou a hora de operar. Mas é assim que funciona. Ou seja, o doente tem que ser feito toda a investigação. É lógico. Toda essa investigação é feita pelo neurofisiologista, até ele chegar num ponto, é óbvio que a gente participa de tudo isso, é um trabalho em conjunto, multidisciplinar, mas até chegar num ponto que a crise começa aqui e o que nós vamos fazer com essa região? Dá para tirar ou não dá para tirar? E existe idade mínima para isso? O senhor recomenda postergar-se? Na verdade, esses pacientes que têm crise que não resolvem com remédio, quanto mais cedo, melhor. Às vezes, operar crianças com seis meses de idade é melhor do que adiar essa cirurgia para mais tarde, quando o dano neurológico devido a crises repetidas é maior. Ah, a crise, ela causa dano no cérebro, no corte cerebral? Quando muito repetida, quando muito repetida e contínua, pode levar a uma dificuldade de envolvimento do... Uma idade crítica, né, de desenvolvimento. Quanto antes, melhor, porque danifica menos tecido cerebral. Exatamente. Não deixa de ser um curto circuito dentro do cérebro, né? Então, quanto mais precoce o tratamento, óbvio que tem que chegar no ponto assim, não resolve com remédio. A hora que chegou a esse ponto, quanto mais precoce. É aquele grupo de 30% que não resolve. E óbvio que tem que chegar no ponto que não resolve com remédio, é feita toda essa investigação e localiza o ponto. E o local operável, é lógico. Felizmente, a maior parte desses pacientes tem uma coisa que a gente chama epilepsia lobo-temporal. A doutora Leandro falou que tem uma região do lobo-temporal que é muito epileptogênica, que é o hipocampo. Então, felizmente, isso corresponde aí a 70, 80% dos pacientes portadores de crises não tratáveis clinicamente. E isso, felizmente, por quê? Porque é uma cirurgia padronizada, e é isso que nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo o lobo-temporal. Nós ressecamos essa porção do lobo-temporal. É de fácil acesso cirúrgico, digamos assim, né? Não é profundamente localizada, né? Ela é periférica. Não, ela é profunda, mas você tira a parte periférica e profunda. Mas é uma cirurgia bem padronizada, com riscos muito baixos. O risco que tem uma complicação é por volta de 2%. Perfeito. Então, e com o benefício de ficar sem crise, quase 80%. Então, esse é o hipocampo que tem que ser removido, esse menor aqui. Essa região aqui? Essa região. Esse mais branquinho? Isso. Ou tudo isto aqui? Não, a gente retira toda essa região aqui. Tudo isto aqui? Perfeito. Além do hipocampo. E isso é feito... O procedimento cirúrgico... Não, deixa aqui. Então, é feito... É uma ressecção cirúrgica do parênteses. Aqui a cirurgia. Vou fechar aqui. É uma ressecção cirúrgica do parênteses, mas você retira todo esse parênteses alterado. De tal forma que você está retiando o foco da crise. E como é que eu sei que... Aí é o foco da crise. Pela investigação. E aí eu sei que também nessa região eu posso retirar isso sem nenhum dano ao paciente. Eu sei que esse doente vai ficar normal após a remoção desse tecido cerebral. Isso me dá uma chance de ficar sem crise de mais de 80%. Então, um doente que entra para a cirurgia tem mais de 80%, tem um risco muito baixo e tem mais de 80% de chance de ficar sem crise. Você está ressecando a área aí, separando com um bisturi elétrico, né? É. É uma coagulação e uma aspiração do tecido. Você retira com bastante segurança. Com bastante segurança. Sem deixar a sequela normalmente, né? A chance de ter uma complicação é muito baixa. Toda investigação é feita antes. Felizmente, né? Graças a Deus. Cirurgia bem indicada é quando o risco é baixo, o benefício é alto. E isso é a típica cirurgia bem indicada. O risco é baixo, o benefício é alto. Perfeito. Existem aqui, por exemplo, aqui nós estamos mostrando a área que foi ressecada. E o que fica no local dessa área? Isso fica líquor, é ocupado com líquor. Perfeito. Não dá problema nenhum. Não dá problema nenhum. Existem outras cirurgias. Por exemplo, essa aqui é uma malformação, uma displasia. É uma malformação do sistema nervoso que leva à crise. Isso já é mais comum em crianças. Isso já é mais comum em crianças. Então, nesses casos, por exemplo, nós temos que remover, nós estamos vendo a displasia na ressonância. Essa linha aqui, a normal. Isso foi o grande avanço dessa cirurgia, a ressonância, métodos de imagem. Hoje a gente vê coisas que a gente não conseguia ver antes. Então a gente consegue tirar. E que nem na cirurgia você consegue ver também, porque ela olha por dentro. Então, aqui nós estamos tendo exemplo, naquele paciente nós temos que achar a área motora. Então nós podemos achar essa motora no intraoperatório. Então, vocês focarem aqui. Isso é uma estimulação. Nós estamos aqui estimulando. Nós estamos com o paciente anestesiado, o cérebro exposto. Nós estamos estimulando a área motora. Nós estamos vendo que ele vai fazer um movimento de mão. Você dá um choquinho ali? É um estímulo elétrico? Isso, dá um estímulo elétrico. Ele faz um movimento de mão. Está mexendo a mão. Eu sei exatamente onde está a área motora. Então, isso minimiza o risco de ter uma disfunção motora no pós-operatório. Nós podemos fazer, junto com a doutora Eliana, a neurofisiologia, isso aqui são placas para a gente fazer eletro-corticografia intraoperatória. Então, eu ponho isso e não sei no intraoperatório de onde está vindo as crises. Essas crises são registradas, essa eletro-corticografia no intraoperatório. Eu delimito aqui, com esse cordãozinho azul, nós estamos vendo uma área a ser ressecada. E essa área é ressecada. E depois a gente faz um controle nas beiradas para ver se tem ainda alguma atividade epilética nessa borda. Então, isso me dá uma segurança muito boa. Fantástico. Em termos de resultados. Aqui, por exemplo, a área ressecada no pós-operatório. Muito bom. Em outras situações, por exemplo, quando a lesão é difusa, todo o hemisfério, todo o hemisfério, principalmente da em crianças, todo o hemisfério doente, aquele hemisfério praticamente não tem função, ele só gera crises. Então, você pode fazer uma cirurgia que foi evoluindo, hoje é uma hemisferotomia funcional. Você expõe, remove uma parte e você desconecta aquele hemisfério. Fica só com o meio. Aquele cérebro doente, ele fica gerando crise, mas ele fica só, não espalha para o resto. E fica funcionante. Fica gerando crise. E como essa criança é uma coisa que já veio ao longo dos anos com crise, o hemisfério do outro lado já assumiu várias funções. Então, às vezes você faz isso e a criança fica praticamente normal, com algum probleminha. Quer dizer, ela fica com o hemisfério lá, mas não conectado. Não conectado, não funcionante do ponto de vista fisiológico. Ele tem circulação, tudo, mas você cortou o cabo de comunicação. Olha aqui, nós estamos vendo aqui, a gente secciona as conexões dele. Então, isso é interessante porque em crianças, antigamente tinha que remover, isso era uma cirurgia muito grande, hoje a gente só desconecta. Então, aqui nós estamos vendo o tecido que foi removido para desconectar. Olha só. E tem outras situações em que, apesar de toda avaliação em pré-operatória, não consegue chegar onde está o foco da crise. Então, a gente faz aquela que a gente chama de uma avaliação invasiva. Então, você faz uma cirurgia, implanta esses eletrodos. Implanta esses eletrodos, o doente vai para o quarto, para aquele que a doutora Eliana falou do V de EG, com os eletrodos implantados. Aqui o exame pós, mostrando os eletrodos. Nós estamos vendo aqui um raio-x mostrando os eletrodos. E daí, com esses eletrodos, é feita a mesma investigação que ela fez antes. Que ele fez antes. Vai ter as crises agora, só que com registro a partir dos eletrodos já implantados. Então, ela vai dizer depois para nós, a crise começa em determinada eletroda. Ou a área motora está em determinada eletroda. Então, nós temos aqui, a crise começa nesses pontos. Nós determinamos essa área com o eletroda e ressecamos essa área. E, às vezes, ela mostra que a crise começa em uns e a área motora está em outros. Então, você sabe exatamente onde está a área motora, ou uma área da linguagem, alguma área importante e sabe onde está a crise. Então, você consegue remover só onde está a crise, deixando o resto funcionante. Então, minimizando os riscos da cirurgia. Às vezes, eletrodos profundos têm que ser colocados. Então, tem uma série de situações em que esses eletrodos conseguem determinar para a gente, chama-se avaliação invasiva, consegue determinar para a gente o que a avaliação de superfície não invasiva não conseguiu determinar. E é isso aí, gente. Vocês fiquem ligados aí no Medicina de Ponta e, querendo mandar sugestões, entre no site www.hospitalhaoc.com.br, que é o site lá do Hospital Oswaldo Cruz. Medicina de Ponta.